Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Academia Celerexport. Você que já nos acompanha, muito obrigado. Se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior que foi criado para te ajudar a desenvolver tua cultura e a tua competência técnica nas operações de exportação e importação. Então, aproveita agora e já se inscreve aqui no nosso canal, visita também o nosso portal de cursos o acelerexport.com e participe dos nossos treinamentos. No vídeo de hoje, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar de termos, tá? Vamos falar de 10 termos muito comuns no comércio exterior e que você precisa aprender. Esses termos são muito usados e muita gente me pergunta, os meus alunos querem esclarecimento e o pessoal que acompanha aqui o nosso canal também pergunta. E eu decidi fazer um conteúdo explicando para você e dando algumas dicas que valem muito a pena para você fazer realmente melhores operações, tá bom? Então, acompanha esse vídeo até o final. Então, vamos lá pessoal, sem perder tempo, tá? Tempo é dinheiro e a gente não pode perder o nosso tempo. Tempo é precioso. Vamos direto para o conteúdo, tá? Então, como eu falei no início, são 10 termos do COMEX muito utilizados e que muitas vezes você não sabe o que o termo significa e não sabe como funciona. Então, vamos lá começar. Um primeiro termo é esse aqui, ó. Loi. Loi quer dizer Letter of Intention. O que é a loi? Ele normalmente é feito pelo importador, quem quer comprar. Então, para a gente simplificar aqui, vamos imaginar que você tem um cliente, um possível cliente lá na China que quer importar açúcar. Eu estou dando até esse exemplo porque isso aconteceu comigo outro dia. É um caso até real. Então, esse chinês, ele precisa te mandar um aloi, a Letter of Intention. E por que isso, pessoal? Por que nesse momento você vai buscar um exportador, uma fábrica que tenha, no caso, vamos simular aqui, o açúcar, tá? Então, você tem um importador de açúcar lá na China e você quer desenvolver um exportador de açúcar aqui no Brasil. Sem aloi, você não vai ter atenção do pessoal que vai exportar. Eu, por exemplo, não tinha um exportador desenvolvido. Então, precisei desse documento. Agora, cuidado. Esse documento, na loi, vai ter o endereço do importador, vai ter o produto que ele quer comprar, vai ter como ele vai financiar essa operação. Vão ter dados lá para dar credibilidade ao negócio, para o exportador considerar. Agora, você precisa já ter um acordo de preferência, um contrato de representação comercial comercial com esse importador, porque com esses dados, tá? O exportador, eventualmente, poderia ir direto lá no importador e você ficar de lado desse negócio. Então, amarre muito bem isso daí. Essa é a primeira dica que eu dou. Mas a loi é isso. Bom, depois da loi, um outro termo que também aparece, você muitas vezes não sabe o que é, é a SCO. O que é a SCO? É a resposta do exportador, a loi. Ele precisa agora, ou por e-mail, ou uma carta mesmo, tá certo? Com papel timbrado, responder para o importador que ele tem o produto e que se compromete, que quer negociar. É uma carta que abre as negociações. Então, a SCO é a resposta da loi, por isso que ele chama soft, ainda não tem o preço final, ainda não tem a data de embarque, por isso que a palavra é soft. Entenderam? Então, loi, SCO. Agora, vamos dizer que esse negócio avançou e que você, depois de várias negociações, vai fazer o negócio. Aí, ó, vem a PO, o PO. O que é o PO? Purchase Order. É o pedido. Na PO, ou PO, você vai colocar lá o Incoterm. Inclusive, tem um vídeo só sobre Incoterm. Esse vídeo nosso tem mais de 14 mil visualizações. Se você não assistiu, terminando esse vídeo, assista. Assista esse vídeo sobre Incoterms, para você entender sobre isso. É o FOB, o CIF, todos aqueles Incoterms para amarrar as responsabilidades do negócio, tá certo? Então, o link está aqui no campo de comentários, assista esse vídeo que vale a pena, tá certo? Então, isso que é o PO. No PO vai ter a data de embarque, vai ter o volume, vai ter o preço, vai ter como vai pagar, o banco que vai abrir eventualmente a carta de crédito, ou o banco que vai pagar, tá certo? O banco que vai receber o dinheiro. Tudo isso na PO, tá certo? O PO. E o exportador responde o PO, porque o PO é feito por quem? Pelo quem está comprando. No caso desse exemplo chinês. Já a PI, tá? É o quê? A Proforming Voice. Aí, ele é feito por quem? Tá? Pelo exportador. Então, quem faz a Proforming Voice é o exportador. O exportador emite a PI respondendo a PO, tá? A PO não pode ser um WhatsApp, tem que ser um documento do comprador para que o exportador emita a PI. E aí, um outro termo interessante, que aí já pensando no embarque, que é a CI, tá? O que que é isso? É a Commercial Invoice. A Commercial Invoice é a fatura comercial. É o documento oficializado quando já foi produzida a mercadoria, ou quando ela está pronta para o embarque. É um documento fundamental, tá? E básico em qualquer processo de exportação e importação. Tem que ter a Commercial Invoice. Todos os negócios, seja de importação ou exportação, tem Commercial Invoice. Depois, você tem o quê? O PL. O que que é o PL? Packing List. O Packing List é a lista de todas as mercadorias, com os dados técnicos, com o peso, com o preço. Tá tudo lá. O Packing List é o documento que diz todas as mercadorias que compõem aquele pedido, tá certo? E é também um documento básico, tá? Todo e qualquer negócio tem que ter um Packing List no momento que vai embarcar a mercadoria. Tá certo? Já vimos seis termos, pessoal. Agora vamos ver. Tá? Mais quatro. Agora chegou a hora de ver o que é o BL ou o MBL. Que é o quê? O Master Bill of Landing. É o conhecimento marítimo. Esse documento é o que atesta que a mercadoria está no navio para ser despachado, obviamente, quando o despacho é feito via marítima, tá certo? Então, o MBL é o Master BL. É o documento importantíssimo para tirar a mercadoria, tá certo? No caso do destino. Então, como a gente está simulando aqui é o chinês. O chinês precisa do MBL para tirar a mercadoria lá na China. Se você estivesse importando, você, como importador, precisaria do MBL para retirar a mercadoria aqui no Brasil, no porto de destino. Próximo. A WB. É o quê? Air Way Bill. É o conhecimento aéreo. Semelhante ao BL, só que nesse caso aqui é o aéreo. Então, os agentes de cargas que coordenam esse despacho emitem, obviamente, com autorização da companhia aérea. E é um documento fundamental para que você possa retirar a mercadoria, tá certo? Próximo. Agora, tem duas siglas também que, principalmente nos embarques marítimos, são fundamentais. Que é o ETD e o ETA. O que é o ETD? Estimated Time of Departure. É a data estimada de partida. Normalmente, inclusive, o ETD sempre acerta, tá? É a data de saída do navio. E depois você tem o ETA, que é o Estimated Time of Arrival. Chegada. Então, é fundamental isso. Você ter para saber quantos dias vai demorar chegar essa mercadoria no destino. Tá certo? Principalmente para o importador é fundamental. Essas duas datas vão dar a ele o que é o Transit Time, ou seja, o tempo de trânsito, os dias que vai levar para sair da origem, do porto de origem, para o porto de destino. Então, pessoal, estão aí dez termos muito usados. Espero que você tenha entendido, tá? E comente aqui nos comentários. Você usa esses termos? Você sabia desses detalhes? Tem algum outro termo que você não conhece e gostaria de saber? Escreve aqui. Interaja conosco. E se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora. Pega esse link do vídeo e compartilha na tua comunidade, nas suas redes sociais. E na próxima semana, nos encontramos novamente com conteúdo útil para você que quer exportar ou importar mais e melhor. Tá bom? Eu fico por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.